E aí galera, mais um dia aqui da HCL Oficia Mecânica Então pessoal, vai aí mais um vídeo resumando a semana aí galera Hoje já é sexta-feira né, então como de costume Vamos mostrar aqui os serviços que estamos fazendo aqui durante a semana Que terminam aí nessa semana e que ainda vão pra semana que vem né Então galera, esse golzinho aqui, já conhecido nosso Que adaptamos o carburador de Fusca Essa época de Carnaval aí galera, tudo mutuando as pistas e tudo mais Então o trânsito muito pesado, o carro deu um super aquecimento E queimou a ajuda do cabeçote Lembrando galera, que a junta já estava toda oxidada já Devido ao tempo de uso mesmo, então já era de se esperar disso acontecer né Aqui galera, essa chana aqui É... Pino de... Da caixa satélite Vou tentar mostrar aqui Pino da caixa satélite Quebrou... Quebrou... Quebrou o pino Saiu... Soltando limada pra tudo quanto é lugar Marcou aqui os dentes do pião e coroa O carro ficou com uma folga no... Dando bastante tranco aí na hora da saída Troca de marcha também E aquele ruído no diferencial Que incomoda bastante Que ficou aí devido ao desgaste dos dentes aqui da pino e coroa Então o cliente está procurando ver se encontra um diferencial desse Ou um conjuntinho desse aqui da pino e coroa completo aqui do focinho do diferencial Então estamos aí na expectativa esperando o cliente chegar Pra trazer as peças né E um diferencial bem simples galera É só tirar a roda, tambor Tirar aqui os quatro parafusos que prendem aqui o espelho ao cimeeixo É um sistema bem semelhante ao do Opala né O sistema Dana do Opala Que é só retirar a trava aqui de fora Sacar o cimeeixo batendo um pouquinho pra cá Que ele vai descolar Fazer lado esquerdo e lado direito E por fim tirar a cardã Desparafusar ali o focinho ali completo né galera Então só desmontar o kit completo Se não tem dor de cabeça alguma né Coisa bastante simples Além do mais Esse Ford Ka Que também foi junto de cabeça de queimada Quase a mesma situação do golzinho ali que mostramos O cadetezinho GSI chegou novamente aqui Com o defeito aí no No variador de fluxo de ar Que como eu tinha mostrado num vídeo anterior aí Ele já estava bem Já estava bem mexido já Soldado e tudo mais Então ele está dando um pouquinho de problema aí E creio que já seja o sensor mesmo que esteja ruim E que não vai ter jeito que vai ter que trocar né Mas estamos verificando aqui pra ter 100% de certeza De que pode ser ele Além disso galera Essa Kombi Corujinha Também Já estamos perto de finalizar A adaptação do freio a disco dianteiro né Que nesse caso utilizamos aí Cubo E Manga de eixo Disco da Kombi mais nova Fizemos aí um flange de adaptação das rodas E por fim Fizemos Tivemos que Retrabalhar os dízimos Pra colocar A pinça de freio Do Gol Quadrado né Que aí deu Foi a que conseguiu encaixar certinho E não pegar na roda E está freando bem Também utilizamos eu O cilindro mexe de freio Na própria Kombi né Apenas sem A A parte do hidrováculo Porém O freio traseiro Estava bastante contaminado com óleo E levamos tudo Porém O cilindro de roda Desse lado de casa Estava vazando Conseguimos providenciar um novo E então vamos fazer A substituição Aqui temos Estamos com esse Peugeot 206 Como Qualquer defeito Principalmente De Peugeot E Citroën Galera Que geralmente chega aqui Carro Não liga Esse daqui Pelo menos É O motor 1.6 8 válvulas Eu tinha um carro desse Então Já passei por essa situação Então Já sabemos Aqui mais ou menos Como proceder Né galera Então Vamos verificando aqui Tudo direitinho O carro não liga E tudo mais Já retiramos o módulo Aqui né Que O cliente veio De outra oficina Quer dizer O módulo já estava solto Na verdade Então Só abrimos para ver Se algum outro mecânico Não acabou mexendo No módulo Aí Futucado Que não devia Só mesmo para conferir isso Então Tudo certo Montamos aqui de novo E estamos aqui Conferindo através Do esquema elétrico Todos os dados Aqui Que Que nos importam Sistema de rotação Imobilizador E etc E nesse caso Porque O nosso scanner Aqui Ele está Desatualizado Galera Então A gente não Está conseguindo Acessar O sistema De injeção Desse carro Pelo scanner Mas Vamos atualizar Então É um processo Um pouquinho Demorado Então Enquanto isso Nós estamos Fazendo aqui No modo No modo Mais Chegar No Defeito Aqui Atrás Pessoal Santana 1.8 Carro Acendendo Luz de óleo Batendo Ou melhor Não estava Acendendo a luz de óleo Eu Me equivoquei Aqui Ele estava Batendo Tucho Tucho Batendo bastante Já Temos verificado Tudo aqui Retiramos A tampa De De Válvulas E Vimos Galera Que Alguns Tustos Estavam Ruins E O Comando Estava Com O Seu Mancal Já Desgastado Com Baixa De Folga Porém A luz De Óleo Ainda Não Acendia Então É O Que Fizemos Aqui Já Que O Cliente Ele Não Quer Desmontar O Motor Agora No Caso Cabeçote Para Serviço Do Comando Já Que Aparentemente Galera Parece Que Já Foi Mexido Esse Carro Então O Quente Ele Não Quer Ter Esse Problema Por Encontro Então Já Que Os Tustos Estavam Estragados Então Ele Nos Nos Autorizou Trocar Tanto Que Já Trocamos Já Montamos Aqui O Carro Também Estava Falhando Bastante A Marcha Lenta Oscilando Foi Devido Aqui Ao Motor De Passo Que Nesses Motores AP MI Ele Ele Muda O Corpo De Borboleta Aqui Galera Do Carro Flex E Do Carro Só Gasolina Então Ele Tem Essa Diferença Na Ponta Que Encaixa Aqui Dentro E Que Se Tiver Diferente Ele Não Funciona 100% Então Já Foi Feita A Substituição Pelo Do Carro Mesmo E Agora Já Está Perfeito Já Teve Um Bico Que Tínhamos Que Trocar Também Que Estava Diferente Na Verdade Estava Com Três Modelos De Bico Diferentes Então Um Estava Com A Abaixo Mesmo Muito Abaixo Dos Outros Então Só Foi Trocado Um Só E Aí O Carro Já Melhorou Bastante E Os Tuxos Como Falei Nós Ligamos O Carro Aqui Os Tuxos Descarregaram Normalmente E Agora Vamos Fazer A Liberação Pro Cliente Vim Buscar Para Ele Rodar E Ver Se Os Tuxos Não Vão Descarregar Galera Porque O Sistema De Lubrificação Devido Ao Comando Ele Está Com A Pressão De Óleo Um Pouco Baixa Mas Como Falei O Cliente Não Quer Desmontar Agora E E Como Os Tuxos Estavam Estragados Foi Feita Substituição E Carregou Mas Vamos Ver No Dia A Dia Quando Rodar Se Ele Vai Dar Algum Outro Tipo De Problema Mas Creio Que Não Venha Dar Porque Já Ficou Ligado Aqui Um Tempão E Não Deu Aqui No Chão Essa Bagunça Toda Aqui Esse Amuto De Caixas For Algumas Peças Que Vai Ser Montado No Jeep Essa Aqui É Tração E Redução Do Jeep Cambio De Chevette Já Montado Com a Flange Traseira O Motor AP 2.0 Está Aqui Embaixo Pré Montado Ou Melhor Montado Parte De Força E Mais Vários Outros Apetrechos Aqui Que Chegaram Velas De Lídeo Régua Bobina Individual Vai Ser Montado Com Uma Fotec FT300 Tampa De Válvulas De Alumínio Galera Do AP O Nome Jeep Vai Ser Um Projeto Bem Feito Para Ficar Um Negócio Bem Legal Mesmo Mas Aqui Não Vou Mostrar Muito Detalhe Não Porque Aqui Só Está Bagunça Então Estamos Fazendo Um Vídeo Aqui Da Montagem Do Câmbio E Enfim Joga Tudo No Car Vai Ser Outro Vídeo Lá Que Vou Postar Bem Mais Adiante E Por Fim Galera Sacaravan Que Já Estamos Aqui Finalizando O Serviço Né Pessoal Coisa Simples Nesse Caso Foi Apenas Retirar A Mecânica E Tampar Os Furos Que Não Vão Ser Utilizados Já Que Cliente Ele Quer Fazer Um Projeto Meio Diferenciado Ele Ele Quer Fazer Aquele esquema Que O Pessoal Deixa O Cofre O Mais Enxuto Possível Com Os Fios Todos Escondidos Os Furos De Fixação De Alguns Componentes Relês Modo De Guinção Bobina Tampamos Tudo Até Outros Furos Que Fizeram Que Não Deveria Estar No Lugar Já Foi Tampado E Tudo Mais Também A Travessa Da Frente Da Meia Podra Já Soldamos Então Caixa De Bateria Vai Sair Daí Bateria Vai Para Fundo Do Carro Já Retiramos Aqui Só Dar Acabamento Tirar O Resto Da Chapa Que Ficou Presa Para Daí A gente Fazer A Liberação Do Veículo Que Nesse Meio Tempo Motor Está Na Retífica Então Assim Que Chegar Nós Vamos Montar Tudo Encaminhar Tudo Para O Cliente Já Que Ele Mesmo Que Vai Fazer Serviço Do Carro Dele Então Galerinha Ele Vai Se Projeto Aqui Vai Demorar Um Pouco Para Poder Sair Negocinho Bem Legal E Como O Carro Vai Ter Acondicionado É O Que A gente Pediu Para A gente Tampar Todas As Entradas De Ar Aqui Dos Difusores Aqui Do Painel Caixa De Original Que Isso Só Faz Entrar Água Quando Chove Então Tampamos Tudo E Tudo Filé Agora Só Esperar O Motor Ficar Pronto E O Carro Pintar Para A gente Montar Tudo De Então Vamos Ficando Por Aqui Pessoal Espero Que Tenham Gostado Do Vídeo Semana Que Vem Já Vou Começar A Tentar Agilizar Os Vídeos Mais Aí Porque Esse Recesso De Carnaval Atrapalou Tudo O Movimento Tudo Mais Então Vamos Voltando A Normalidade Do Serviço E Também Dos Vídeos Postados Então Até A Próxima Próxima